Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza! Hoje, 11 de julho de 2023. Aqui agora é o seguinte, vamos chegar aqui na beiradinha e vamos dar uma olhadinha lá dentro do gramado, minha filha. Isso aqui é de lei. Isso aqui é obrigatório. Vim aqui e olhar lá dentro. Não tem o que fazer. Tem que vir aqui e chegar na beiradinha e olhar lá dentro. Do lado de lá, nesse horário de mais ou menos três e meia, quatro horas. Olha o sol. O povo finalizaram aqui os trabalhos. Mudaram de lugar. Mudaram o esquema aqui. Eu pensei que tinha acabado. Olha lá. Finalizaram a parte, né? Finalizaram. Finalizou a parte. Agora mudou para outro lugar. Top demais. E aqui em cima aqui, tem um povo aqui, andando aqui na passarela. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo. Aí, ó. A rapaziada aí, ó. Trabalhando e trabalhando a todo vapor. Olha lá embaixo, tem um monte de gente ali embaixo, lá. Olha lá. Tem um povo ali embaixo, ali, ó. Visitando e tal. O trem todo, lá. Ó. Top demais, rapaz. Sensacional. Agora aqui o gramado no cantinho aqui, ó. Não está muito bom, não. Mas para lá, ó. Já está top. E aqui, ó. O povo finalizou. É onde que os aparelhos estavam, né? Eles mudaram de lugar. Fez um esquema aqui diferente, ó. Olha só. Top demais, rapaz. Finalizaram onde que os aparelhos estavam. Agora fizeram um esquema aqui para dar uma geral, ó. Parece que ligou todos. Mindou todos um no outro. Olha só. Top. E o negócio funciona mesmo, rapaz. Impressionante. E não é que o negócio funciona? Sensacional. Parabéns aí, o povo aí, ó. Que fizeram aqui um lindo trabalho. Muito bem feito. E o negócio funciona mesmo, rapaz. Agora para cá, o gramado está top, ó. Para cá, top. Maravilhoso. Lindo. Para cá está top, ó. Verdinho de ponta a ponta. É porque... Está chegando a hora, meu filho. Ali é uma escada de acesso. Top demais. Parabéns, rapaziada. Tudo no jeito. Tudo. Tudo no jeito aqui, ó. Aqui, bancada. Rapaziada. Limpando. Deixando ela limpinha. Olha o povo aí, ó. Limpando aqui, bancada. As cadeiras, né? Aqui, bancada. O que eu falo? As cadeiras. Top demais, hein? É, rapaz. Quem viu isso aqui na terra. Tipo assim, igual eu. Eu vi na terra. Começando a obra. Para estar dessa forma aqui. Muito chão, viu? Agora aqui, ó. Vamos sair aqui de dentro. E vamos dar um pulinho lá fora. Nessa contenção aqui, ó. Tem uma contenção aqui que a rapaziada. Está trabalhando nela aqui. Trabalhando a todo vapor aqui, ó. Aqui também é prioridade. Aqui, prioridade. Aqui tem que liberar o mais rápido possível. Mas os trabalhos aqui estão fluindo e fluindo fácil, ó. Já nivelou aqui na rua. Na via expressa, né? Olha só. Sensacional. Vamos derivar de lado aqui, ó. E vamos passar para o outro lado. Escavadeira hidráulica. Fazendo os cortes aqui, ó. Cortou aqui em cima, né? Fez aquela contenção top. Aquela contenção sensacional. A terra veio toda aqui para baixo. E agora... Ela está retirando a terra. Levando para o bota fora. A terra é boa, viu? Olha lá. O acesso ali, daqui a pouquinho... Vai estar prontinho, prontinho. O acesso. Top demais, rapaz. Maravilha. Olha eles aqui, ó. Bem aqui na beiradinha. O caminhão está ali abastecendo, lubrificando e tal. Que trem toda lá. Porque essa máquina aí, eu vou falar com você. Essa máquina trabalha demais. Ela trabalha o dia inteiro sem parar. É muito difícil para ela. Quem trabalha nela... E o rapazinho trabalha muito, meu filho. E aqui a contenção aqui em cima. A drenagem aqui em cima. Rapaziada. Bem dizer. Finalizando ela. Sensacional. Parabéns o povo aí. Que são bons de serviço, viu? Agora eu? Ah, eu. Voltar para cá, meu filho. Voltar para cá, milhão. Voltar e voltar com tudo, viu? Que é um vídeo... De oito minutinhos. Sem fadiga nenhuma. Olha os caminhões aí, ó. É um vídeo de oito minutinhos. Sem fadiga nenhuma. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já... O meu muito obrigado. E até... O próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltando aqui. Voltando a milhão. Um abraço. A todos. Voltando, voltando com tudo aqui, ó. E aí E aí